e fala galera do YouTube beleza bom pessoal a boxezinho para vocês do tablet Black Vietab 7 a Black Vio me enviou esse tablet e eu agradeço e bom rapaziada primeiramente eu queria falar para vocês que eu tô gravando esse unboxing aí é um meio unboxing tá porque eu tinha gravado o unboxing dele mas infelizmente a gravação corrompeu tá rapaziada então é depois eu já tinha instalado a a penícula e já tinha abrido ele então é por isso que vocês estão vendo aí algumas marcas de dedo aí é na penícula Ok então infelizmente o tablet quando eu fiz um box dele novo infelizmente a gravação corrompeu Ok e também tem uma sujeirinha ali atrás ali porque eu tô regravando esse unboxing Ok mas vamos rapaziada é um tablet de entrada da Black Vio vou tá passando para vocês as especificações dele ele possui um peso de 536 gramas e ele tem ali é a dimensão ali a de 8,9 milímetros tá é então é um tablet que é não é tão fino mas também não é tão grosso tá ele fica ali no meio termo seu sistema operacional ele vem com Android de 11 a tela ele tem ali é uma uma tela de 10.1 polegadas na resolução 800 por 1280 processador ele possui ali um processador unisoc e 310 ele possui ali 3gb de memória expansível até 5gb rapaziada e ele possui ali também 32gb de memória interna podendo ser expansivo até um terabyte ele possui uma bateria de 6.580 miliamperes hora câmeras ele possui uma câmera frontal de 2 megapixels e a traseira de 5 megapixels tá pessoal dá para você também usar dois cartões sims nele vou usar um cartão de memória e um cartão sim ok ele possui ali 4g também de tecnologia rapaziada e é isso aí agora eu tô ligando ele e vou mostrar para vocês aí ele ligado como é que é o seu sistema operacional e também trazer alguns testes nele então é isso me aguardem que já já eu volto bom pessoal voltei a gente já tá com tablet ligado aí eu tô usando essa capinha essa capinha eu comprei para ele tá ele não vem com capinha então tô mostrando para vocês aí que ele é um tablet que tem ali é na questão de navegação e velocidade é um tablet ok não é tudo super velozes mas dá para navegar tranquilamente não tem engasgos tá rapaziada é não sentir engasgos com ele na questão de navegação então até para você que quer estudar né que é um tablet aí para estudos já que é um tablet de entrada ele funciona muito bem rapaziada na questão de navegação aí eu mostrando para vocês né ele é um tablet que vem ali basicamente limpo né não vem com aquele monte de tralha e geralmente algumas roms vem instaladas né esse aqui ele vem bem limpo mesmo aí o tablet né ele tem um processo do quad core como eu mostrei né a randa ele é de três gigas expansível até cinco né então dá para abrir para expandir ali e ele tem 32 gigas de memória né E aí ele vem com Android 11 e só eu gostei bastante né mostrar para vocês aí eu entrando no YouTube tá aí ó ele funciona muito bem carrega muito rápido vou tá tentando mostrar uma coisinha ali para vocês e sobre questão de navegação rapaziada eu não tive nenhum problema com este tablet ele funcionou muito bem não teve nenhum engasgo ali em questão de navegação rapaziada é uma coisa que eu queria ressaltar para vocês também é a questão da câmera né a câmera não tem muito que falar é uma câmera de 5 megapixels é bem básica você consegue tirar ali fotos ok em ambientes mais claros mas não tem uma qualidade né uma câmera de 5 megapixels e a frontal é de 2 então assim o tablet geralmente também não vem com câmeras boas né então é uma câmera mais pessoal essas câmeras são implementadas nos tablets hoje mais para você utilizar em aplicativos tipo reconhecimento facial em aplicativos de banco ou você pagar contas via QR Code né usar a câmera traseira ali para você pagar contas via QR Code acho que essas câmeras o foco dessas câmeras de tablet são mais para isso não são câmeras de qualidade para você bater foto tá bom pessoal agora eu vou fazer alguns testes em jogos ok então o primeiro game que a gente vai estar testando aí é o Call of Duty mobile tô mostrando aí as configurações que eu vou tá rodando aí o game ok e bom rapaziada como vocês podem ver aí o game roda até fluido né roda eu fiquei até impressionado que ele o game não engasgou por ser um processador quad de core vocês podem ver que eu tô conseguindo jogar de boa né o único problema aqui que é eu tenho que eu tinha que configurar a sensibilidade que tá muito baixa né pessoal é a configuração que tá aqui é uma configuração de sensibilidade do meu telefone né no último sei que tem tempo que eu não jogo o quad mobile mas vocês podem ver que tá funcionando bem cara tá rodando fluido bom e dá para jogar né dá para jogar assim tranquilo só não recomendo esse tablet se você pega ele com foco em jogos tá rapaziada é mas no final do vídeo eu vou falar isso então aí pessoal rodando o code bem agora eu vou estar testando um outro game aí para vocês Ok só um minuto é bom pessoal agora o próximo game que eu vou testar para vocês aí é o famoso Free Fire mostra para vocês as configurações gráficas aí e tá acertado né o tablet de entrada então não dá para você querer jogar tudo no Ultra mas tá aí as configurações aí eu vou utilizar para estar jogando o Free Fire Ok então eu vou deixar aí mais ou menos no padrão mesmo até porque é um tablet quad core então não dá para chutar o balde Ok e bom rapaziada no Free Fire ele também rodou muito bem rodou sem travamentos né podem ver aí tá rodando lisinho lisinho eu não tive nenhum problema aí com o Free Fire então mais um jogo muito popular aí nos smartphones e tablets e que tá se saindo muito bem é como eu falei eu não configurei sensibilidade aí tem que configurar neste caso no meu caso aqui né que tá para mim eu tô achando a sensibilidade muito baixa eu gosto de jogar com a sensibilidade mais alta mas enfim o Free Fire também rodou muito bem agora eu vou partir para um outro game aqui já já eu volto bom pessoal próximo tipo game que eu vou testar aqui é o pub de não tá aí as configurações que tá acertada aí para a gente tá testando o pub de Ok deixei nas configurações padrão mesmo que setor é porque não dá para chutar o balde e é isso pessoal vamos aí agora começar a partida e vocês podem ver que no pub de também tá rodando bem liso né podem ver aí tá rodando bacana e não repare a minha nubada e minhas nubadas mas eu gostei vocês podem ver aí ó rodando bem bacaninha aí o pub de também só tem que aumentar a sensibilidade como eu falei eu gosto de jogar com a sensibilidade um pouco mais alta mas dá para brincar e aí rapaziada na questão dos games aí não deu para testar mais games como é um tablet apenas 32 GB não dá para instalar muitos games aí né você tem que instalar um ou outro para poder estar testando mas esses que eu instalei aí a gente são muito populares aí no Android deu para rodar muito bem galera voltei agora vou destacar para vocês os pontos positivos e negativos do tablet bom galera o ponto positivo é que o tablet ele é bem eficiente na questão de navegação ele não nenhum momento eu tive travamentos com tablet então isso foi um ponto positivo dele é vocês viram que eu testei ele em jogos também navegação YouTube então ele não travou mas ele tem alguns pontos aqui que são negativos é que são negativos na minha opinião primeiramente a questão de você usar fone bluetooth é eu não sei se é problema de software mas eu testei aqui três fones bluetooth com ele e quando você tá usando ele começa a ter um engasgos tá e não é o fone bluetooth meu fone é um da xiaomi inclusive eu testei eu testei eu testei nos meus dois telefones aqui e também testei num tablet da xiaomi que eu tenho me pede e funciona muito bem não tem engasgos não tem travamentos e nem nada é eu creio que sinal do bluetooth desse é black figure seja bem fraco então começa a cortar muito a qualidade do áudio dele é outro ponto negativo é a tela a tela ela tem uma resolução HD né então uma resolução HD para tela de 10.1 polegadas eu achei muito forçado né teria que ser pelo menos um HD Plus é a questão das cores também parece que quase você não tem cores as cores não são cores vivas eu sei que é um tablet de tela de entrada mas eu acho que daria sim para ter uma tela melhor ali neste tablet tá rapaziada bateria apesar de ser uma bateria de 6.800 miliamperes dura bastante tá pessoal jogando dura ali umas 5 horas é você assistindo o vídeo você consegue assistir até umas 6 horas pelos primeiros testes que eu tive a qualidade aqui e bom rapaziada na questão de mais o que o som também né a qualidade do áudio é bem ruim acho que esse é o ponto mais negativo desse tablet o som dele é bem mono muito ruim mesmo a qualidade eu não gostei como se você aumentar no volume máximo mas esse tablet rapaziada se for para recomendar seria mais para a galera que quer estudar que ele tem um preço bem bacana ok eu vou deixar o link do site da Blackview quem quiser ver mais informações do tablet tá eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar o link do tablet aqui ele tá saindo aqui ó por 662 então tablet de entrada ali bem bacana as câmeras são ok igual eu falei não é câmera para você tirar foto é mais para você utilizar em alguns aplicativos hoje hoje que exigem a câmera e os demais para navegação o ponto mais positivo é que ele não trava ok então vai ter o link dele na descrição mas a Blackview rapaziada ela tem tablets bem melhores que ela tem um Blackview o tab 13 que é um tablet top deles aí e também tem smartphones tá esse aqui apenas um tablet de entrada né eles enviaram para a gente tá testando mas igual falei isso recomendo o tablet somente para quem vai estudar ou você quer comprar para o seu filho assistir um YouTube alguma coisa desse tipo porque eu vou te falar que esse tablet que é mil vezes melhor do que esses tablets de entrada aqui do Brasil tipo positivo multi laser da vida aí eu acho ele mil vezes melhor ok rapaziada e é isso vou deixar o link da loja da Blackview é para você estar dando uma olhada nos smartphones também voltar publicando alguns smartphones e tablets dele lá no canal de promoções do telegram ou se você quiser participar participe e é isso rapaziada digam aí que vocês acharam nos comentários e o link do tablet e também da loja deles aí onde vocês podem estar dando uma olhada em outros os tablets melhores e smartphones vai estar na descrição ok forte abraço fiquem com Deus e fui